Galera, com esse volume, encerro aqui a coleção completa de SimCity, essa edição de luxo, pela editora Devir. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse último volume e mostrar como que ficou essa coleção completa. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. E caso você se interesse em comprar esse produto, o SimCity, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo dessas, né, dessas versões absolutas, né, entre aspas, dessas versões de luxo em capa dura de SimCity. E se inscreva aí nas nossas redes sociais, tem o Instagram, o arroba Gakizaço, tem também grupo no Facebook, tem grupo no WhatsApp, tem comunidade de promoção no Telegram, todos os convites vai estar aqui embaixo. Se estiver rolando cupons de desconto, já sabe, aqui embaixo, vamos conferir. Olha aqui, galera, olha aqui, SimCity, SimCity completinha da editora Devir. Olha só, olha só, ó, com todos lançados, ó, na ordem. Legal, né? Material em capa dura, são sete total, né, fechando finalmente esse excelente trabalho do Frank Miller. Vou mostrar aqui, um por um, os já lançados, pra gente relembrar. A gente teve esse primeiro, que foi o Difícil Adeus, né, tá aqui, ó, apresentando a obra. Depois a gente teve esse segundo, que foi a Dama Fatal. Legal. O terceiro, que foi a Grande Matança. Depois tivemos esse quarto, que foi o Assassino Amarelo. Muito bom esse volume aqui do Assassino Amarelo. Depois o volume cinco, A Noite da Vingança, que eu acho que foi o mais fininho, que saiu. Depois tivemos o número seis, que foi Balas, Garotas e Bebidas. E finalizando, nós temos esse volume, o De Volta ao Inferno, que é o volume sete. Como vocês podem ver, ele, acho que é o maiorzão, ó, de todos. Ó, tá vendo? Ele é o que tem mais páginas, ó. Esses dois aqui são bem fininhos. Esses daqui se mantêm mais ou menos iguais, mas esse aqui tem bem mais páginas que os anteriores. Então vamos ver, falar sobre esse mais recente, ó, que foi lançado, ó. Ó, um vernizão localizado aqui, a lombadinha, do De Volta ao Inferno. Essa parte aqui, com mais uma arte. Ó, essa arte meio que faz a continuação com a primeira. É da editora Devir, né? Como vocês sabem, é o sétimo e último volume de SimCity. Tem 328 páginas. O papel utilizado é o Offset 90 gramas. O preço de capa, ele tá saindo por 155 reais. E esse daqui, ele tem um diferencial dos outros que eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu falar da coleção aqui como um todo, vou mostrar um pouquinho da arte desse volume específico e falar um pouquinho sobre ele também. Então vamos lá, ó. O protagonista é o artista chamado Wallace, que por acaso, ele acaba salvando uma mulher, a Esther, de um suicídio. Com isso, ele vai criando um certo romance, um apego por ela. E como nós estamos falando, né, de SimCity, ela vai ser sequestrada. E a base da história vai ser o Wallace tentando encontrar ela. E a delícia, né, a habilidade do preto e branco é adorada a mais quando comparamos a parte em cores. Isso mesmo, aqui nós temos uma parte especial em cores. Deixa eu achar pra vocês onde é a parte em cores. Cadê? Opa, opa. É aqui, olha só, galera. Repara aí nessa parte aqui em cores. O que vocês acham? Essa parte aqui é um momento de loucura. Ele tá meio que drogado, o nosso protagonista. Então ele tá meio numa viagem de ácidos. E essa parte é representada através de cores, né, diferente do que a gente conhece de SimCity, que é só preto e branco. E falar a verdade, galera. Imagina se todo SimCity fosse assim, em cores. Vocês iam curtir? E é claro que esse quadrinho aqui, pelo menos na minha opinião, ganha aqui um destaque espetacular no preto e branco. Olha isso, ó. Vamos ver a diferença, ó. Olha lá. Vamos pra cá, preto e branco. Olha isso. Esse é um dos melhores, ou se eu ousa dizer, o maior trabalho onde o uso do preto e branco, é claro que onde o uso do preto e branco vale a pena, onde fica melhor a questão do uso do preto e branco, que eu acho espetacular. Essa aqui é uma história à parte, né, sem ligação forte aos títulos anteriores, como vimos nos outros volumes, onde um ligava no outro, né? E fecha assim, na minha opinião, com chave de ouro, esse título aqui cheio de ação, esse título cheio de violência, dinâmico, direto ao assunto, muito bom. Então, considero sim um dos tops trabalhos aí do Frank Miller. Não sei se é o primeiro, mas um dos tops três está lá na minha lista, sem dúvida, o SimCity. E agora tendo, né, fico feliz de ter essas edições totalmente em capa dura, o que eu acho bem legal, né? Como eu disse pra vocês em alguns vídeos anteriores, eu não consegui pegar, na época, todos em capa cartão. Olha que legal, ó. Também tem esse lance de abordar uma cor só em certo personagem. Então, na época, eu não conseguia pegar, era muito confuso pra mim, eu via jogado assim nas livrarias, títulos avulsos, e não sabia a sequência correta da leitura de SimCity. Mas agora a gente sabe aqui, ó. Agora a gente já sabe claramente, mostrei pra vocês, um excelente material do Frank Miller. Gosto, gosto muito. Legal. Então, fechei a coleção, mais uma coleção fechada, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar em ordem, vamos colocar em ordem. Acho que é essa ordem aqui mesmo que eu deixei separado pra vocês. Então, esse vai na minha coleção, esse vai ficar na minha coleção, maior orgulho. Mais uma coleção fechada do gênio, do Frank Miller, no seu auge aí, com o SimCity. E agora a editora D.V. relançando, né, esse material da maneira que merece, né, nessa edição de luxo, material diferenciado. Aí muita gente pode falar, pô, os caras só lançam material em capa dura, vai encarecer um negócio de luxo. Já foi lançado, antigamente já foi lançado em capa cartão. Então, quem tem capa cartão, quer ficar com capa cartão, fica. Mas essa é uma abordagem pra outros leitores que queiram, né, ter um material mais de luxo. E eu tô bem satisfeito em ter fechado essa coleção bonita demais, beleza? Review feito, coleção inteira do SimCity, do Frank Miller mostrado. E lembrando que eu fiz review detalhado de todos esses volumes. Se vocês quiserem encontrar mais sobre cada volume, tem lá no canal da HQzaço. Só por o título aí de cada encadernado e HQzaço que você vai achar o review de todos esses volumes de SimCity, beleza? Valeu! Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você completou essa coleção de SimCity, essa edição de luxo. Ou se você tinha anterior em capa cartão. Ou se você trocou, né, a capa cartão por essa capa dura. E o que você acha dessa obra do Frank Miller? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal da HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu!